Olha aí a Chopperia, o pulinho da Praça do Bobo para a Chopperia, o Padrão da Notícia 500, o Carnaval 2014 de Padrão, o Bobozinho ali ó, se dando bem o Bobozinho hein, vamos dar um rolê no cervo, o Lino Rangel passou aí, olha só o pessoal do Los Coiote, a Chopperia tá longe, tô vendo? É o Jefinho, o Jefinho tocando ali ó, tá todo mundo dançando hein, Pessoal da banda de Lirigui, banda exibar aí depois do show se divertindo aqui ó, Vai! 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 É só o povo, é o Panorama Notícia da Praça do Povo para a Superestaurão, está pervendo, está pervendo. Pode dar um águas de coco, mas quando fica louco, cada vez eu quero, cada vez eu quero, cada vez eu quero, cada vez eu quero. Um, dois, três, quatro, pra ficar maneiro já no prima, no uau, one, two, three, vai. A de cima, 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 a de cima. É, está fio vendo aqui, já chopei essa forma. Hoje eu cheio de tensão e cada vez eu quero Cada vez eu quero O rosto das maravilhas é a nova sensação E pra quem pra conversação, agora eu tô compondo Corpo do chão, vai! Corpo do chão, vai! Corpo do chão, vai! A pedido dos novinhos é o que representando E pra quem tá a esta maravilha Pum, 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 pum tirando Pum, pum, pum tirando Pum, pum, pum tirando A gente no aquecimento, ela vai te ver no de sol E a quente, maravilha, te ressaldo Te ressaldo, te ressaldo É que a gente vai te ver, mas me falha Vem no sol, é um jeito novo Pica de perna com o alto Pachona de engenho alto Pachona de engenho alto Que se chama? 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 Que se chama?